Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós vamos continuar falando da nossa IHM. Essa aqui é a OP320A. No vídeo de hoje nós vamos dar comando. Nós vamos usar algumas dessas teclas aqui e dar comando no CLP. Então vamos lá pessoal. Vamos aqui direto para o software, para o nosso OP Editor, OP Series Edit Tool. E na aula passada a gente deixou desse jeito e essa lâmpada ficou piscando, que é as perdão da M0. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar comando da IHM para as lâmpadas. Certo pessoal? Então nós não vamos precisar dessa supervisão aqui mais. Desse jeito aqui. Então eu estou deletando para a gente começar essa tela 2 aqui do zero. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, quais são os botões de comando? Vou chamar então aqui de... Essa tela aqui vai se chamar comando... L... L... Lâmpada... Opa! Vou chamar de comando... CMD... Lâmpada... Verde. Comando... Lâmpada... Verde. E qual que é pessoal? Dentro aqui da minha caixinha de ferramenta, que eu já falei sobre a lâmpada, já falei sobre texto, já falei sobre imagem. Vai ser essa daqui ó. Function Key. E vou colocar aqui. Pessoal, o Function Key é o seguinte, eu tenho aqui várias funções. Cada tecla dessa daqui da IHM pode ser utilizada para uma função. Logo, se eu tenho aqui ESC Key, essa daqui, IHM Key, essa daqui, e aí vai pessoal, todas elas. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, pessoal, eu tenho a opção de eu deixar essa mãozinha ou não, eu posso tirar a mãozinha. E aqui embaixo, eu tenho onde que essa mãozinha vai atuar. Logo, olha só. Eu tenho, por exemplo, qual PLC Station, meu PLC UID 1, que foi a programação da aula passada, e qual é o 0, que é a memória 0. Então, do jeito que está aqui, se eu clicar no 0, eu vou tomar essa ação. Eu vou, na memória 0, eu vou Force On. Então, eu vou fazer, eu vou forçar a ligar. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro texto aqui, e vou escrever assim ó. Liga. Se eu tenho um liga, pessoal, eu vou querer também um desliga. Clico aqui, coloco outro botão. Eu vou querer que seja a minha Function Key 1. E vai ser no meu coil 0 também. Se aqui no 0 eu estou ligando, Force On, aqui no 1 eu estou na memória 0, Force Off. Eu estou desligando. Ele vai se chamar desligar. Esse, então, vai ser o comando da minha lâmpada verde. Pessoal, eu vou mostrar mais coisas sobre o comando. Eu vou criar, então, outra tela. Vou chamar de tela 3. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa daqui e vou duplicar. Então, eu criei aqui a tela 3 e ela foi igualzinha à anterior, só que eu vou colocar comando lâmpada amarela. E vou clicar aqui e vou usar a Function Key 2. E aí, pessoal, eu quero mostrar uma outra característica, eu vou até apagar. Eu vou até apagar essa daqui e o meu 2 vai ser liga, barra, desliga. Por que, pessoal? Olha só que interessante. Eu tenho Force On, eu tenho Force Off e eu tenho Reverse. E eu também não vou atuar na M0, eu vou atuar em outra memória, para não confundir com o comando da lâmpada verde. Então, a lâmpada verde é referente à memória 0 e a lâmpada amarela vai ser referente à lâmpada M1. A amarela vai ser M1. Então, eu coloco 1 aqui e coloco Reverse. O que significa Reverse? Toda vez que eu clicar no 2, ele vai reverter o estado da minha M1. Se a piscina estiver em 0 e eu apertar, vai estar 1. E depois, vice-versa. E, por fim, eu vou fazer agora o Momentar Comp. Eu vou copiar aqui, TopScreen. Essa é a minha tela 4. E vai ser o comando da minha lâmpada vermelha. E vou colocar aqui só Liga, vocês vão entender o porquê. E vou usar outro número, vou usar aqui 3. E vou, na memória, 2. E vou passar para o Momentar Comp. Então, pessoal, eu vou fazendo aqui para que vocês entendam. Eu fiz 3 tipos de comandos. Eu fiz um comando Liga, Desliga. Eu fiz um comando usando Reverse, Liga, Desliga. E um comando de Liga usando um pulso, que é o Momentar Comp. Isso é um pulso. E agora eu vou jogar esse programinha para a minha IHM. Clique em Download. Sucesso. Pessoal, toda vez que eu programo uma IHM, ela tem que fazer a interface corretamente com o CLP. Deixa eu salvar aqui. Vai chamar comandos esse programinha que eu fiz. Então, a IHM tem que interagir com o CLP. Normalmente, eu tenho que adequar a programação do CLP para trabalhar com a IHM. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou até desconectar aqui esse serial aqui da IHM. e vou abrir o GX no meu projeto que eu estava na aula passada. Aqui o projeto da aula passada. e aqui era aquele que ele tinha de ficar o piscando. Hoje não. Hoje é diferente. Eu vou fazer o seguinte. Aqui agora é diferente. que a IHM vai setar IHM com 0. assim como M1 vai setar IHM com 0. Vai setar IHM com 0. Então, eu vou colocar aqui meus três comandos. Aqui é a configuração da minha comunicação. Onde eu coloco o CLP como slave. M0 está indo na IHM 0, M1 na IHM 1 e M2 na IHM 2. Vou ligar aqui o meu CLP. Vou conectar meu CLP. Clica aqui em online para testar se está comunicando ou não está comunicando. Ainda. Deixa eu ver onde que está. É com oito. Pessoal, tudo o que eu estou fazendo aqui com esse CLP, essas configurações de porta, nós temos um curso prático de CLP. que eu envio esse CLP para a tua casa, vocês fazem o curso pela internet com vídeo-aulas. E são vídeos sob demanda. Logo vocês podem estudar o que quiserem. Pode ser pela televisão, celular, tablet. Tudo roda as aulas. Vocês podem fazer a aula a hora que vocês quiserem e aprender a programar esse CLP em casa. Vocês vão ter um CLP em casa para poder programar. programar. Vou mandar só o programa para o CLP. E agora eu tiro esse cabo aqui, que é o cabo que eu programo em IHM. E vou colocar o cabo de comunicação do AP320. Vou ver se ele está aqui comunicando. Ficar aqui para baixo. Eu tenho aqui o comando da lâmpada verde. Foi o que eu programei. Comando da lâmpada amarela. E comando da minha lâmpada vermelha. E vou ficar online aqui com o CLP também, para conseguir enxergar o que está acontecendo. Bom, vamos ao nosso primeiro comando. Comando da lâmpada verde. O 0 liga e o 1 desliga. Então, vou apertar 0. Veja, eu liguei a lâmpada verde. E olha lá na minha lógica. M0 foi para 1. E agora eu vou forçar Force Off. Aperto 1 é um desligar. Desliguei minha lâmpada verde. Ligo. Desligo. Ligo. Desligo. Vamos para o próximo. Lâmpada amarela, pessoal. O 2 simplesmente liga e desliga. Então, vou clicar aqui no 2. Liguei minha lâmpada amarela. Desliguei minha lâmpada amarela. Sempre clicando no 2. Apertando o 2. E por fim, meu terceiro programinha. Eu fiz uma lâmpada vermelha onde o 3 liga. Ele era um comando momentâneo. Então, vamos ver como é que ele funciona na prática. Vou apertar o 3. Viram, pessoal? Ele dá um pulso. Inclusive, é um pulso muito rápido. Então, nós temos 3 opções da programação para fazer comando. Eu posso usar o meu liga e desliga. Liga, desliga. Liga, desliga. Usando dois botões diferentes. Eu posso usar um botão só usando reverse. E eu posso usar pulso. E aí no CLP eu trabalho como eu achar melhor. Bom, pessoal. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Visitem a nossa página. Conheçam o nosso curso prático de CLP. Porque ele é muito interessante. Vocês vão aprender para gravar esse CLP. E fazendo a aquisição da SHM, que ela é muito barata. Você pode adquirir ela no AliExpress. Você tem o CLP. Tem a HM. Você pode tocar os seus projetos facilmente. Porque é muito simples, pessoal. Vocês viram aqui. É muito simples. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.